Michael Jackson's Moonwalker, mais conhecido no Brasil simplesmente como Moonwalker, é um jogo eletrônico baseado no filme homônimo de 1988 do cantor Michael Jackson. Os jogos foram lançados em 1990 para diversas plataformas. As fases destes jogos são inspiradas nos clipes de Michael Jackson, tanto no desenho temático do cenário quanto nas músicas originais. A versão para computadores pessoais, de 8 e 16-bit, deste jogo era, no entanto, bastante diferente das versões existentes em arcade e em console. Nestas máquinas o jogo era composto por 4 níveis. O primeiro nível era do tipo labirinto, visto de sim e baseado em Spadeemon no qual se tinha de recolher vários objetos sendo o último uma motociclismo esta servia para o segundo nível do jogo cujo objetivo era basicamente o mesmo. No entanto no terceiro nível era já baseado em apóstrofos Muff Criminal e o jogador tinha de recolher munições e disparar contra os gusters que se encontravam sobre a personagem. O quarto e último nível envolvia a transformação em um robô e disparar contra soldados. A versão para estas máquinas foi considerada a mais difícil de todas as versões criadas, sendo, por exemplo, literalmente impossível terminar o primeiro nível sem perder, pelo menos, uma vida. O Moan Walker de Michael Jackson é como um mosquito preso em âmbar cristalizado. Este artefato de 16-bit captura o intervalo de tempo entre a ascendência pop de Jackson durante era-triller e sua queda tortuosa alimentada por vaidade e alegações obscuras. Como tal, é quase impossível olhar para trás em seu jogo Genesis completamente separado de todas as coisas horríveis que ouvimos sobre Jackson nos últimos anos. O que impede que isso seja um exercício completo de futilidade é o quase alívio sentido ao perceber que este é um dos jogos de plataforma de ação mais brandos da geração, salvo da maldade generalizada por estranhos brilhos do excêntrico de Jackson. Como o jogo em si é banal, espancar o jogo não parece mais adicionar mais um cojo à pilha de cachorros. Moan Walker alcança Michael Jackson em trarre completo de Smuff Criminal. Ele é um herói cheio de pressão empurrando uma Juke joint cheia de bandidos de Mr. Big e crianças sequestradas. Jackson deve lutar contra esse exército de Oligans com seus movimentos superiores, como um chute que está enraizado na própria coreografia de Jackson. No que certamente é uma piada não intencional, nosso herói, literalmente, tem dedinhos brilhantes. Quando Jackson chuta, estrelas mágicas flutuam de seus pés para derrubar inimigos dentro do alcance estendido. Toda ofensiva de Jackson é baseada em sua dança. Quando ele pula sobre mesas de pinball ou em cima de carros, suas pernas se curvam sob ela e seu dedo vai para o ar. Ele pode girar no lugar para carregar sua magia e, em seguida, soltar um ataque de chapéu que atravessa a tela e derruba os inimigos que se aproximam. Ou ele pode criticar e inspirar todos os bandidos na tela a se juntarem em seu set de dança inebriante. Depois, há o Moonwalking, o triunfo de veludo de Jackson, um movimento usado para escapar de um ataque bem sucedido e pode ser finalizado com um enfático aperto na virilha. É apenas bizarro. E por alguns minutos, a estranheza de Moan Walker é divertida. De que outra forma Jackson usará sua dança para salvar as crianças? Mas esse charme do filme Z tão ruim que é bom é passageiro. Moan Walker é um jogo preguiçosamente produzido. Os palcos são totalmente monótonos, enfeitados com cenários repetidos. Pior ainda, os inimigos são bandidos pintados por número com personalidade zero e o mesmo alfaiate. Com apenas uma troca de paleta ocasional, cada nível tem apenas um ou dois tipos de inimigos que estão em um loop infinito, como uma faixa de bateria em uma música de rockeo. Combine-se com a única linha de código a que impulsiona todos e cada um. Corra para a esquerda, direita e colhida com Jackson. Lidar com esses idiotas enquanto vasculha portas e janelas em busca de crianças desaparecidas em uma dúzia de estágios é terrivelmente enfadonho. Como você não pode lutar contra o chefe do palco, que normalmente é apenas um ou mais do desfile de bandidos ou zumbis repetitivos do palco, até encontrar um número definido de crianças. Quando você consegue encontrar a garotinha final, porém, Moan Walker emprega outra dose de estranheza. Bubbles voa em uma estrela, pousa nos ombros de Jackson e aponta o caminho para o encontro do chefe. Encontrar o chefe não é uma tarefa hercúlea, no entanto. Você meio que entra nele. A presença de Bubbles no jogo só pode ser explicada como algo que o próprio Jackson deve ter insistido. Ah, em se Bubbles e Jackson jogando Master Blaster não é maluco suficiente para você, existe um embaralhador mental absoluto escondido no jogo. É um resquício da versão arcade muito superior de Moan Walker. Se você resgatar uma criança específica na ordem certa, Jackson se transforma em um robô. Ele pode então disparar lasers de seus olhos. Mais uma vez, louco. Você não pode tirar nada do legado musical e performático de Jackson, mas esse pouco de vaidade simplesmente se desfaz devido à pura preguiça. Os movimentos de dança são uma piada no começo, assim como as primeiras visões da estranheza do jogo, mas depois a coisa toda desmorona na banalidade. Tudo está preso na repetição. Você pode querer resgatar este dia uma venda de garagem pelo fator peculiar, mas não gastará muito tempo em seu Gênesis. . . . . . .